O Aldo aí ó, o melhor machã que nós temos aqui ó, o melhor vendedor de carne, este é sucesso, este é o cara O Melão, o melhor revendedor de carne da Itapoca, Aldo é sucesso O único homem que sabe cortar uma vaca, um gado e dar gosto as pessoas compram Este tem a mão doce, tem a mão de fada, este é o sucesso da Itapoca, o Aldo Cuida, é o melhor que nós temos é o Aldo aqui ó, o melhor machã de Itapoca aqui É sucesso, faz gente aí esperando por ele ó, pra cortar que cai, Aldo Só tem ele aqui em Itapoca, é sucesso, é show, lida de venda, bota quente Aldo Este é o cara O melhor machã que nós temos, olha o jeito que corta um toicinho aí ó, de qualidade É de qualidade, é de qualidade, é o nosso amigo Aldo Do centro da Itapoca, cuida galera Jogar Aldo papai É show Moral de Itapoca Uau Machado profissional Ligeiro Show, show É o au do zão pai, não tem pra ninguém Vamos cigarar Aí O melão de Itapoca Namorador que é o cão Este cigarar Todo mundo procura o chão, todo mundo procura o homem Não é pra ninguém não, o melhor que nós temos é o Tapoca Doida galera Tchau 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 Tchau